Cláudio Lothenberg, presidente da Conib, traz uma mensagem de Pessar para a comunidade judaica no quadro Conib em Foco. Nós estamos comemorando, neste momento, Pessar, a Páscoa judaica. E muito embora ela traga no bojo da sua história a saída dos judeus do Egito, ela tem um sentido muito mais forte quando associada ao momento da liberdade. Portanto, nós comemoramos, sim, a saída dos judeus do Egito, mas, acima de tudo, a liberdade do povo judeu. E por que não falar da liberdade de todos nós? No momento em que tanta beligerância acontece, em que as pessoas da verdade abusam da liberdade, ultrapassando os limites no sentido do respeito ao próximo. Nós, talvez, vamos, no dia de hoje, resgatando dentro da história judaica, encontrar um ponto de equilíbrio, para que as pessoas, de fato, sejam livres. Mas saibam que viver livremente significa viver também em comunidade. E essa tal liberdade esbarra justamente quando ela ultrapassa os limites que possam ofender o próximo. Pessar, liberdade, respeito ético. Nós desejamos a todos vocês um Hag Pessar Samer, uma Páscoa judaica com muita paz para todos nós.